Gente, as queimadas do Parque Municipal do Jardim Botânico continuam. Hoje, equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizaram mais uma vez para controlar os focos de incêndio lá nesse local. Eu quero chamar agora ao vivo o Renato Violi, que tem mais informações. Renato, parece que são incêndios criminosos, né? Boa tarde pra você. Oi, Jorge Vá. Boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho de resfriamento aqui na região. Por isso, uma equipe está circulando o parque com o caminhão-pipa, jogando bastante água. Outra equipe está dentro da mata para apagar pequenos focos. Eu estou aqui com o capitão Alisson Batista Oliveira, que traz mais detalhes pra gente. Primeiro, desde que dia que vocês estão atuando aqui nessa região? Capitão, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Jorge Vá. Nós estamos atuando aqui em combate e prevenção desde quinta-feira. É importante a gente salientar que essa Operação Serrado Vivo, ela trabalha justamente num monitoramento constante de todos os parques que existem no estado de Goiás. Então, o monitoramento é constante. As equipes estão em constante monitoramento. Porém, o combate direto aconteceu na quinta-feira. E de quinta até hoje, todos os dias, a gente retorna pra evitar que pequenos focos se alastrem e possam passar pra área preservada. Ou pior ainda, produzir a questão da fumaça, que também transmite, além do incêndio, os problemas respiratórios. E a gente percebeu isso muito hoje de manhã, né? Quem passou ali pela Marginal Botafogo, viu bastante fumaça nessa região aqui. É complicado, né? Exatamente. E é por isso que nós estamos trabalhando em duas frentes nesse momento. No combate interno, com as pessoas dentro da mata, dentro do parque, fazendo combate em pequenos focos. E essa linha fria que a gente faz, que é o resfriamento, circundando pra justamente fazer o quê? Esse clima, melhorar a parte climática, impedir que tenha um salto de queima, caso tenha uma regnição pra parte preservada. E, lógico, também reduzir essa fumaça que atinge aí nossa cidade. O que que se sabe desse incêndio? Ele é criminoso? Nós não podemos precisar que é criminoso e também não podemos descartar a possibilidade de indícios de crime. É uma vez que foram identificados pequenos focos simultâneos em pontos muito distantes, o que comumente não acontece em incêndios naturais. Geralmente, isso acontece em focos próximos um ao outro e, geralmente, em focos maiores. Nós identificamos pequenos focos bem distantes dentro do parque e que já está sendo investigado, caso seja criminoso, pelas autoridades competentes. O que vai ajudar também é que aqui nessa região tem muitas câmeras de monitoramento, né? Exatamente. Essas câmeras já estão sendo triadas pelas equipes que tratam disso. Então, nós temos que salientar não somente o trabalho do Corpo de Bombeiro, mas o trabalho de toda a segurança pública do nosso estado e da nossa cidade, que estão empenhados em identificar, caso tenha realmente, esses crimes estejam sendo cometidos. Capitão, e existe um risco de passar dessa parte da mata para outra aqui, onde contemplam os lagos? Exatamente. É um risco que acontece, né? Além da fumaça tomar a rodovia, tomar as vias urbanas aqui e poder causar acidentes, essa mesma fumaça, se ela estiver em grande proporção, extremamente aquecida, ela pode proporcionar um incêndio do outro lado, além, claro, das fagulhas que podem passar de um lado para o outro, tendo em vista que o parque é muito próximo, né? Nós temos uma via urbana aqui, mas muito próxima uma da outra, né? Uma parte do parque com a outra parte. Esse tempo seco e os ventos fortes, eles são problemas no caso desse enfrentamento que vocês estão fazendo? Sim. Os ventos, eles fazem parte dessa condição meteorológica, da condição climática, né? A questão do calor, a questão da seca, né? Da baixa umidade, tudo isso colabora para que o incêndio se propague com maior velocidade, né? Então, nós estamos em constante acompanhamento, junto com o André da Cimeco, que tem nos passado e reportado todos os dias as condições meteorológicas, climáticas. Até para saber quais são as formas que nós estaremos atuando no nosso estado. E por que esse trabalho de resfriamento? O que acontece com o solo quando acontece uma queimada como essa? Isso muito bem lembrado, né? Além da questão da fumaça, além da questão do salto do incêndio, no caso de uma reignição, a gente identifica, a gente está aqui nesse momento gravando essa reportagem e a gente está identificando que está quente, está calor, a parte de baixo. Nós temos todo um bioma cerrado, não só daquilo que a gente vê, mas existe um bioma cerrado que acontece por baixo do solo, né? Então, todo esse bioma cerrado aí também tem que ser preservado e por isso que a gente fala em incêndio subterrâneo. Capitão, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. É importante que as pessoas estejam atentas. Se perceberem alguma pessoa ateando fogo na vegetação, tem que denunciar porque esse tipo de problema prejudica a todos nós. O meio ambiente, a nossa saúde, então é algo que a gente tem que combater. Não são só as chamas, principalmente essas pessoas que causam esses incêndios, viu? Lembrando ainda que o período chuvoso ainda está longe de chegar e nós vamos ter outro problema. Quando chover, chuva ácida por conta dessa poluição gerada por conta das queimadas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.